Ele é o que vem Coração aberto, sem você aqui Eu vou fazer de tudo pra voltar pra mim Já estou com saudade Eu já estou com saudade Estou lembrando a história que você falou E eu não cumpri as juras desse amor Agir com falsidade Agir com falsidade Não vou conseguir, não Viver sem você Eu não consigo mais ficar aqui Estou pedindo amor Volta, vem pra mim Eu não consigo mais ficar aqui Eu não consigo mais ficar aqui Não Viver sem você Eu não consigo mais ficar aqui Estou pedindo amor Volta, vem pra mim Seu pra falar de amor Eu não consigo mais ficar aqui 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 Você pode mais ficar aqui Eu não consigo mais ficar aqui Eu não consigo mais ficar aqui Você é meu cas Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Você é meu cas, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Chama que o imperador chegou Na rua eu não encontrei você Mas agora está Quando chego no bar pra beber Você passa mal Você passa mal Você olha pra mim Sem ter pra onde ir Chorando Chorando Me amando Pede perdão Pede perdão pro seu coração Que vem morar Que vem morar comigo Menina de rua Você não vai ser mais não Você vai morar Comigo Comigo Chorando 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 Me amando Chorando Pede perdão Pede perdão pro seu coração Que vem morar Comigo Menina de rua Você não vai ser mais não Você vai morar Comigo Pede perdão Pro seu coração Que vem morar Comigo Menina de rua Você não vai ser mais não Você vai morar Comigo Chama que o imperador chegou Olha nós aí Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E quem vai se render em nome desse amor? Passando uma borracha no que já passou Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Já prometi pra ela Que o meu amor Agora é só dela O meu coração Não vai fazer o seu sofrer Foi o que ele me falou Tentado aqui na rede O pano varal Eu fico imaginando Você faz muito mal viver Assim tão longe de mim O jantar das sete horas Tudo faz lembrar você O jantar das sete horas Você não consigo esquecer Você não consigo esquecer Amor, amor, volta pro seu cobertor Amor, volta pro seu cobertor Amor, amor, volta pro seu cobertor Amor, amor, volta pro seu cobertor Amor, amor, volta pro seu cobertor O jantar das sete horas Amor, amor, volta pro seu cobertor Amor, amor, volta pro seu cobertor Amor, amor, volta pro seu cobertor Amém. Até ontem eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida mudou da noite pro dia Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Aventuras mal vividas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Eu sonhei com você A mesma cama em que a gente fazia amor Quero te amar, louco pra te ver Estou sentindo a sua falta, amor Lembra aquele dia que você falou Que não iria me deixar, você me deixou Por ser tudo errado, tô desesperado Sem você aqui Saudade da minha fada Saudade que me mata 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 Essa noite eu sonhei com você Na mesma cama em que a gente fazia amor Quero te amar, louco pra te ver Estou sentindo a sua falta, amor Lembra aquele dia que você falou Que não iria me deixar, você me deixou Tô desesperado, tô apaixonado Sem você aqui Saudade da minha fada Saudade que me mata 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 Vem com a Juliana Marques Um coração destino incerto Com minhas mãos cato os restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Como um jogo me viciei Nesse amor errei eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar Com perigoso essa entrega Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como um jogo me viciei Nesse amor errei eu me joguei Tão inocente Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar Me tirar dessa montanha O sal O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei Que te amar foi E te amar foi me perder Eu ando com a mente meio bagunçada Fim de semana Fim de semana sem você do lado Coração despedaçado sem você aqui Eu Deito na rede e não consigo dormir Quando fecho os olhos Tá você aqui Na minha cabeça Minha mente aqui só dá você Você Eu Eu Vou mudar meu coração Botar em ponto morto Pra não ter que sofrer Mas quando o final de semana chegar Quando eu abrir os olhos Sei que ela vai estar bem longe de mim Oh Oh É só realidade Meu amor Oh Oh Minha realidade Meu amor Eu Ando com a mente meio bagunçada Fim de semana sem você do lado Coração despedaçado sem você aqui Eu Deito na rede e não consigo dormir Quando fecho os olhos Tá você aqui Na minha mente Na minha mente E a minha cabeça que só dá você Eu Vou mudar meu coração Botar em ponto morto Pra não ter que sofrer Mas quando o final de semana chegar Quando eu abrir os olhos Sei que ela vai estar bem longe de mim Oh Oh É só realidade Meu amor Oh Oh É só realidade Meu amor Oh Oh Meu coração em ponto morto Oh Oh É só realidade Meu amor Oh 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 É só realidade Oh 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 E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é mais reprimada Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Vem com a Julia Marquinhos E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é mais reprimada Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Amor, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida